Tá metido aqui? E eu vou te pedir pra deixar aqui, aquele disco que me faz levar Tudo que eu tenho feito com você, que eu jamais vou esquecer Hoje eu percebi Que o amor é mais Muito mais uma canção Que valeu também Mais do que saudade Mais do que você tem Vai além do pensamento Não vou conseguir Só descontri E te amo Hoje eu percebi Que o amor é mais Mais do que você tem Mais do que você tem E te amo E te amo Se você tem Fazer o que você tem Mais do que você tem Mais do que você tem Mas do que você tem Que o amor é mais Ação pra Pra nós do que Mas vai dar Lembro do que aconteceu Você que não E os seus corpos E os seus corpos E os seus corpos E os seus corpos Tudo é meu Eu te pedindo pra deixar aqui Aquele risco que vem fora da cama Tudo que eu vi Com você E os seus corpos Eu já falo E os seus corpos Hoje eu percebi Que o amor é mais Muito mais uma canção Que valeu também Mais do que saudade Mais do que você Vai além do pensamento Não vou conseguir E os seus corpos Só até Não vou conseguir Que o amor é mais Muito mais uma canção E cada um é muito Mais do que você E os seus corpos E os seus corpos Amém.